Olá, tudo bem? Se você convive com pessoas que estão na zona de conforto ou que estão acomodadas ou se você passa por um momento desse de acomodação, então esse vídeo aqui vai contribuir muito com você porque é sobre isso que nós vamos conversar. Como vencer a acomodação? Você já viu pessoas na sua vida ou celebridades ou atletas que alcançam um nível de sucesso e depois eles param? Eles começam a perder tudo aquilo que eles conquistaram. Por que isso acontece? É sobre isso que eu quero conversar com você aqui. Então já te convido a deixar o seu curtir para eu saber se você está gostando dessa série de vídeos, deixar o seu comentário aqui e também no final desse vídeo deixe os seus insights, os seus aprendizados com essa conversa aqui e eu vou saber aqui se está fazendo sentido para você. Vamos então voltar para o assunto aqui como vencer a acomodação? Aquela celebridade que você conhece, que você já viu, aquele atleta que parou é porque ele tem um termostato mental, ele tem um termostato do sucesso. Então geralmente quando ele chega nesse nível que atinge esse termostato dele, ele para e ele se acomoda. O excesso de conforto é destrutivo para o ser humano. Guarda isso que eu estou te dizendo. Se você está em excesso de conforto hoje, isso pode estar te destruindo. Se você não está subindo, você está escorregando. Ray Kroc, do McDonald's, o fundador do McDonald's, por exemplo, dizia que o segredo do sucesso duradouro é você continuar crescendo. Se você achar que você já está maduro, você apodrece. É isso que ele dizia. Então olha que negócio fundamental. Enquanto você está crescendo, enquanto você está crescendo, você está tendo sucesso. O problema é quando você acha que já chegou no sucesso que você gostaria. E aí você pensa que é hora de descansar. Pessoas que representam o sucesso como um ponto de descanso, elas chegam ao ponto que elas deixam de contribuir, deixam de crescer. Consequentemente, o significado some. O meu convite para você é que você, a partir de agora, entenda que o sucesso é um trampolim para coisas maiores e não um lugar de descanso. Por que eu estou te dizendo isso? Se você está nesse momento acomodado, é porque você está com o seu padrão muito baixo. É porque você acha que do jeito que está, está bom. Isso é conformismo. Toma muito cuidado com isso. Pessoas que estão conformadas, elas nunca vão fazer uma diferença do jeito que elas poderiam. Elas nunca vão agregar o máximo que elas poderiam. Acomodação, por exemplo, faz com que a pessoa deixe de dar o melhor que ela pode dar. Para para pensar hoje nos grandes atletas aí. Para para pensar nos jogadores de futebol, por exemplo. Qual é a diferença entre um Cristiano Ronaldo e entre um Ronaldinho Gaúcho? Qual que é a diferença fundamental aí? Os dois são geniais, mas um nunca está satisfeito. Ele está sempre feliz, mas nunca conformado, nunca satisfeito. Ele quer sempre mais. O outro achou que chegou no sucesso, era hora de descansar e parou de dar o melhor dele. Faz sentido isso? Não que tenha algo de errado. Mas se você quiser continuar crescendo, se você quiser fazer a diferença, se você quiser chegar em um nível de excelência, você vai ter que se livrar do sentimento do conforto, do excesso de conforto. Se você não está crescendo, você está escorregando. Faz sentido isso para você? Então eu te convido a aumentar o teu termostato. Muda o teu padrão. Se você já está hoje, se você já conseguiu aquilo que você gostaria nos últimos dois anos, qual que é o teu próximo passo? O que tem de maior para você fazer? Porque eu te prometo, nunca vai acabar. Murilo, quando eu me aposentar, eu paro de trabalhar. Isso não faz o menor sentido, tá? Quando eu me aposentar, vai ser o tempo de eu descansar. Não, cara. Quando você se aposentar, vai ser uma nova etapa da vida para você aproveitar mais ainda, para você contribuir mais ainda. Se o teu foco for esse, eu te garanto que o teu crescimento continua, que o teu sucesso continua, que você continua se sentindo útil. Isso pode te dar muitos anos de vida, além do que você teria se você achasse que já estava bom. Toma cuidado com o conformismo, começa a entrar em ação e me conta se esse vídeo aqui fez sentido para você. Se você conhece pessoas que passam pelo conformismo, pela acomodação, daqui um mês você vencer isso. Eleve o teu padrão. Você tem muito mais para contribuir do que você pode estar imaginando. Um forte abraço.